Fala galera, beleza? Bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Seguinte pessoal, vamos fazer uma pescaria hoje aqui na Praia do Lázaro. Deixa eu virar o contrário aqui por causa do sol. Vamos fazer uma pescaria na Praia do Lázaro hoje. Uma praia maravilhosa aqui em Ubatuba. Estamos em 18 caiaqueiros hoje. Era pra vir mais, só que faltaram alguns por causa da chuva que deu de madrugada. Mas isso aí pessoal, vamos fazer uma pescaria hoje aqui. Fizemos uma homenagem ao nosso amigo Marcelo. Sorteios da Loja Iume que apoiou a gente, MC Iscas também. Obrigado Rodrigão, Loja Iume. Super parceiro pra gente aí, com a gente né. E obrigado mais uma vez aí, beleza? Até daqui a pouco aí pessoal. Um peixe hoje hein. Forte abraço. Aí pessoal, agradecendo a Loja Iume que apoiou a gente com a maioria da premiação aqui. Tem bastante prêmio, MC Isca. Beleza, Loja Iume. Valeu aí Rodrigão pela parceria aí. Vamos sortear agora pra galera hein. Vamos lá, camisa. Primeiro prêmio aí. Vamos lá, ó. Peguei aqui. Vamos lá, vamos lá. Valdir. 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 Não deu tempo indo espetinho. Cê viu? Cê viu? Valdir, cara. Dá uma mostrada aí o presente aí. Eu ganhei um semana passada, semana retrasada eu ganhei o Alves Carlinhos. Tá pegando tudo? Responda aí, eu não sei que só eu ganho, hein. É, lógico que não é, que que é isso? Aí eu não sei. Ó, vamos ver, vamos ver. É homem. Vinícius. Aê, Vinícius. Olha o Vinícius aqui, olha. Eu tô filmando, ganhei lá. E eu tava pensando... Pra mim, mais uma camisa. Não, Vinícius. Aí, ó. Próximo. Renato. Aí, essa eu quero ganhar. Essa é pra mim, hein. Essa é pra mim. Essa é minha, essa é minha. Essa é pra mim pegar os tucunaré. Renan. Renan. Aê, valeu. Ganhou, velho. Vamos lá, vamos lá. Outra skin, hein. Renan pegou o meu nome na grandinha. Outra skin, ó. Ah, Jean. Ah, queria ganhar. Aí sim, hein. Ó a caixinha. Ó a caixinha estranha aqui, hein, galera. Ó, Lojumi caprichou hoje pra gente, hein. Vamos lá, vamos lá. Lojones. Henrique. Aê, tá precisando. Valeu aí, Lojinho. Aê, tá precisando, falei ainda. Muffy. Tá bom. Vou nem abrir, vou vender. Aê, tá seguida. Olavo. Olavo. Aê, Gordes. O que é isso que eu vou escolher? A cueca. Olha lá. O que é isso aí, Rogelio? É cueca. Cueca. Olha o buff da Lojumi agora, hein. O buffer da Lojumi. Olha lá. O Brando. Augusto. Augusto. Aê, Augusto. Aê. Ó, vamos lá. Vamos pegar esse. Ó da hora. Aê. Esse aqui é outro buff, hein. Olha lá, buffzinho e laranja, hein. Vamos ver? Lúcio. 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 Puta, Rosinha. Puta, Rosinha. Quem será? Vai sair de mim, acredita, velho? Vai sair de mim é cagada, velho. Aê, Nô. Aê, Nô. Aê, Nô. Duas skins, MC. Duas skins, MC. Doi, tapinho. Brando. Aê, Nô. É, 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 Nô. Beleza, vai. Duas skins aí, ó. MC. Pindock, safo. Alexandre. Aê, Alexandre. Aê, Alexandre, velho. Nossa. Vai sair dedão de dois, hein. É. É. É a porta de elefântia. Mais uma, mais uma, gente. A gente tá aguardando. Duas skins, MC, hein. Pindock, safo, joão. Ah, já fiz sorteado. Danone. Aê, Danone. Aê, Danone. A caixinha tá aqui, ó. A caixinha tá aqui, ó. A caixinha tá aqui, ó. Essa, ó. Essa, ó. Ó, ó, ó. E ali, as duas últimas. Ah, tá. É, as duas últimas vai ser uma só. Calcinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Claudio, onde? Teles. Teles. Ganhou, cara, ganhei a skin. Ganhou. Olha lá. Mais duas, MC. Caramba, eu sei como ganhou a Isk MC. Vamos lá. É mesmo, eu e você, Olavo. Três, vai sobrar. Ah, Olavo já foi. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar a Isk MC? Claudio. Aê! Aê! Mostra aí, mostra aí, mostra aí. É, boa essa aí. Caramba. Mostra, pô. Aê, ó. Olha os caras, tudo de skin. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a próxima? Qual a próxima? Ah, aí ó. Essa aí, a minha, a minha, a Marcelo agora. Marcelo. Olha, é aquela cor que eu escolhi, Marcelo. Diego! Não, sacanagem, sacanagem. Sacanagem, não, 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 não. Se você ganhasse um banho... Tá faltando dois pra ser sorteado, quem não foi ainda? Olha, essa última... Dois? Calma aí. Só dois, tá certinho. Então põe essa aqui pra... Adiciona mais aí nesse próximo aí. Aí, Marcelo. Olha lá, Marcelo. Tá, pronto. Você tem dois? Tenho, tenho. Beleza. Tenho? Tenho? Olha, duas iscas. Eu tenho quatro em quatro. Faz duas isquinhas aí, vamos lá. Nossa, tem... Tá faltando aqui duas pessoas? Você, você, você. 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 Boa. Ah, não, não. Obrigado, eu tenho um pouquinho lá. Duas iscas, vamos ver quem vai, quem vai, quem vai. Marcelo. Marcelo! Aê, Marcelo. Aê, Marcelo. Mostra aí, Guiherme. Isso sim, Marcelo. Não é que não é. Meu nome é o Tava. Ixi. Tiraram o seu nome. Aê, André, cadê o seu nome, cara? Esse tá. Vamos ver. O que é? Olha, o de mim ajeitado. Vai ser sua, hein? Aê, André! Ó, pessoal, nós estamos fazendo esse mini encontro, uma homenagem pra família do Marcelo, pros amigos do Marcelo, que era caiaqueiro também, tá bom? Marcelo Lima, tá? Vamos fazer uma salva de palmas de homenagem pra ele, tá bom? Vamos! Aê! 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 Aê, olha, olha quem veio pescar hoje aí! Quem falou que o Claudinho não pesca! e olha quem tá lá do outro lado ó e a própria ai caramba embora galera hoje é o dia hoje é o dia de passear isso aí bom acabamos de sair da praia do Lázaro chegando aqui na ponta da costeira vamos virar vamos passar pela praia do Sununga Sununga e depois a gente vai seguir sentido o parcel das sete fontes pegar uma cena biguara grande lá em galera vamos tentar né isso aí Deus abençoe a nossa pescaria de hoje aí Deus quiser vai ser peixinho é daqui a pouco o Claudião pegou quem saiu o Claudião mostra aí mostra para nós aí vamos ver o Budião do Papo Amarelo deixa eu ver tá com medo boa a nossa mano vou nem ficar mostra aí então aí ó dedão jamais xarelzinho olhando né só sai o dedão se eu lavo tiver próximo e a também vou tirar o dedo daqui mano ó ó vamos ver se eu pego de primeiro que você não vou nem cortar o vídeo em vamos ver ó a mão chegou ao vivo aí ao vivo aqui ó ó Henrique aí ao vivo aí o que será que é vamos ver ó Henrique acabou de pegar um ali ao vivo hein galera ó entramos tarde na água e tá rendendo já hein vamos ver ó lá ó salema grandinha aí sim hein cara olha só mano nossa aí para galera aí slowzinho rosa e verde-limão nunca falha aí sim Henrique ó salema bonita que linda show de bola Diego outro saiu aqui galera e aí ó ó deve ser pequenininho já tirei o dedão hein galera o sororoca cara sororoca rapaz aqui é pescador de sororoca ó aí ó aí galera ó ó o sororoquinha velho e aí galera ó o sororoca quase hein e a garoto E aí ó aí galera acabei de gatar mais um aqui vamos ver o que que é E aí é só isso só ó ó E aí tá bruto hein ó bruto vamos ver o que que é Parece ser bom, hein? Parece ser bom Aí, o que que é? Garoto Aí, galera Aí, ó Jarelzinho olhudo, hein? Bonito, hein? Aí, ó Sapinho preto, laranja, ó Preto, laranja, hein, galera? Olha isso aí Que coisa bonita Simbora, partiu pra próxima, hein? Aí, pessoal Agora é grande, hein? Ah, não Tá raspando a pedra Tá raspando Aí, agora não Vem que vem Não vai da pedra, não Uou Olha a briga, galera Olha a briga, velho Bruto, hein? Olha isso Vai pra pedra, não Nossa, sargão Sargão Tô conseguindo arrancar, mano Tô conseguindo arrancar, mano Sargão Sargão, galera Olha aí Olha o tamanho do sargo Ó Preto, laranja, hein? Preto, laranja Uhul Aê Uhul Aí, pessoal Mais um, hein? Mais um, mais um Vamos ver o que é É pequenininho, né? É pequenininho Ó, badejinho Hoje tá saindo de tudo, hein? Hoje Hoje tá que tá, hein? Aí, o Genor pegou? Não peguei, não Show Aí, ó Aí, galera Badejinho Badejinho No giguinho Falei pra você, cara É que bom Muito é light Já vem Massa altura, bicho Ó Brabo, hein? Olha o que o nome Mais um, mais um Vai pular Barana, hein? Barana Mais um, galera Ih, ih, ih Ih, ih Olha lá Vai pular, vai pular, vai pular Eu acho que é o Barana É um charlete, carapau Deve ser Olha lá, vai pular Vai, vai, vai Charlete, então Uhul Olha ele aí Olha ele aí Olha, pampinho Hoje tá que tá, hein? Hoje é, ó Variedade hoje, hein? Ah Uau, moleque Aê É hoje É hoje Aí, ó, galera Aí, ó Que bonito Ah, caiu Aí, ó Olha isso aí O Jiguinho Ó, Jiguinho, Jiguinho Teto laranja, rapaz Aí, ó Galera Como é um peixe Que cresce Aí, ó Vou soltar ele É um pampo, Jiguinho É um pampo, ó Aí, galera Vai pôr embora Vou virar ele Ó, ó Dublê, 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 galera Aí, galera Dublê Vamos lá Que será, hein? Vamos ver aqui, ó Claudiones ali Engatado aqui Pontinho novo, galera Pontinho novo Era pra Você tá querendo levar o pampinho Não, pampo não Eita, o olhudinho Aí Aí, ó Ai, calma Brabo, hein Eita, Claudio O que que é? Olhudinho também, cara Olha Aí, galera Xarelzinho olhuda Aê, foi pra vida Aí, galera Mais um aqui, ó Vamos ver o que é Pampinho É, um pampinho, cara Aí Ó A briga, a briga, a briga A briga Ó Caramba, mano Ah, esse aqui Grandinho, velho Não é não, Henrique Grandinho, né Ó Eu tô achando que eu vou levar Isso aqui, velho Aí, galera Galera, ó Pampinho Jig Preto, laranja Aí, ó Aí, pessoal Acabei de engatar um aqui Vamos ver o que é, hein Aí, ó Ó Barana, barana, barana Cara, olha o tamanho Da barana, cara Ó Pula, barana Pula aí, Panavê Ó Ó Da hora, né, cara Aí, ó Vai, quero ver pular Quero ver pular É uma briga, top Vamos lá Vamos lá, barana Ó Ó Olha aqui Olha aqui, ó Ó Ó Ó Será que briga? Ó Ó Não, é chovão Não? Porra Não, é o barana Não chovão nem é pular Assim Ó o tamanho, cara Será que alguém vai querer o barana? Oi, caramba Você vai querer no bom? Ó Sem cavalo Mano, o tamanho da barana Já joga aí no bom Vai no bom Vai no bom Ah, mas se você quer que sua mulher vai curtir Vai, vai 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 querendo no bom Aí, ó Mostra lá no bom Pra nós o tamanho Que tá o barana aí Mostra aí Ó o tamanho da o barana, galera Saiu? Nossa, estourou no bom Estourou, estourou O que que tá aí? Aqui, tá aqui, tá aqui Tá solto aqui É Nossa, abriu meus portugues, cara Mostra aí no bom Tamanho, pega a bichona, alicate Mostra aí Olha o tamanho da bitela É, mas aí, ó No vídeo tá registrado Que foi eu, só mostra o tamanho dela aí Aí, ó Essa é gorda, hein Olha o tamanho da bitela, mano Vamos lá, oi Vamos ver aqui, ó Bruto, hein Aqui no caiaque tá dando 65, mais ou menos Caraca, ele é bom 65 aqui no caiaque Levanta ela de assim, ó De pé Aí, ó A mãe da bitela, hein Isso aí, pessoal, ó Ó, dá mais que O braço ali Escolhi lugar certo, hein Xarelete, cara Oi Olha lá É né, xarelzinho olhudo Olha aí, que belezinha Olha, grandinho Caramba Rapaz Deixa o grandinho Ó, ó Ó Aí sim, hein Vinícius pegou ali, olha lá Dublé, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí